Sem diversão, princesa, chô, chô, abençoa e não Eu era feio, agora eu tenho um carro Agora eu tenho um carro Eu era feio, agora eu tenho um ador Agora eu tenho um carro Eu sou o mundo mais feliz A mulherada me adora Tenho os amigos pra curtir E o carro da hora, minha vida me amou Agora eu sou penso em diversão Tristeza, chô, 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 abençoa e não Eu era feio, agora eu tenho um carro Eu era feio, agora eu tenho um carro Eu era feio, agora eu tenho um carro Eu era feio, agora eu tenho um carro